Dona da moda tá dando o recado, tá dado o recado, né? E deixa eu te contar, um motorista ficou ferido após cair da ponte construtor João Alves, situada entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, nesse domingo. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o condutor transitava na curva de descida quando colidiu na mureta lateral que reteve o veículo. Devido ao impacto, ele foi arremessado para baixo da ponte. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Não há informação do estado de saúde dele. Meu Deus, que situação que Deus abençoe e que ele possa, de fato, se recuperar.